Música Vereador Lucas Flores do PT no Fala Vereador A gente tem o prazer de receber você mais uma vez aqui Vereador, muito obrigado pela sua presença Olá, prazer é meu, muito bom estar aqui de novo com vocês Temos bastante coisa boa para falar Mas antes, vamos começar falando sobre um assunto Que acabou sendo polêmico Mas o Lucas quer usar esse espaço para esclarecer justamente isso Existe um projeto que foi aprovado na Câmara Pela Câmara do Vereador Gilberto Vicente Que prevê a cobertura de pontos comerciais De pontos que comercializam ferro velho, essas coisas todas Até em decorrência dessa epidemia de dengue que a gente está vivendo O projeto vem super a calhar Mas o projeto recebeu o veto do prefeito Rafael Agostinho Por que, vereador Lucas? Então, na verdade o projeto prevê a regulamentação destes pontos E no caput do projeto fala-se muito em pneus velhos Pneus abandonados Em carros velhos, em latas velhas Em plásticos, papéis recicláveis E alguns destes itens a gente sabe que são grandes criadores do mosquito da dengue E o que nos preocupa neste projeto É que ele permite esta regulamentação num prazo de um ano E nós estamos... Tarde demais Nós estamos no meio de um ciclo epidemiológico Onde o índice de pessoas que contraíram a doença de dengue Está sendo um índice elevado E onde nós estamos sendo cobrados para que tenhamos ações do poder público municipal Tanto da Câmara quanto do Executivo E nós estamos dividindo essa responsabilidade com as pessoas Para que nós possamos diminuir o crescimento deste índice de pessoas contaminadas com a dengue Então nós não podemos, neste momento Eu entendi a sensibilidade momentânea do prefeito É algo deste caso, deste momento Não é político, nem é um termo técnico O projeto era constitucional, era legal O projeto visava a regulamentação Só que ele dá um prazo muito longo E neste momento, por causa do ciclo epidemiológico Seria errado Esse não é o melhor momento de nós colocarmos em vigor uma lei dessa Então o prefeito vetou E mandou por escrito para a Câmara Municipal Ao conhecimento de todos os vereadores As explicações que o levaram a vetar este projeto Então agora o projeto vai... O veto vai tramitar pelas comissões E depois vai ser aprovado ou não Acredito que é aprovado com unanimidade dos votos Até o autor do projeto pode se sensibilizar E entender que este é um momento errado Mas que em segundo momento, em outro momento Talvez tirando esta regulamentação Isso que eu ia perguntar Tecnicamente, o que o vereador Gilberto Vicente pode fazer Para o projeto dele voltar a ser aprovado? Agora ele tem que aceitar o veto Porque o projeto já tramitou entre as comissões Já foi votado em plenário E no ano que vem ele pode apresentar o projeto Com o mesmo texto E se for um momento também Que estivermos com problemas epidemiológicos Nós temos também a zoonose trabalhando Porque muitas famílias reclamam De encontrar bichos peçonhentos Como escorpiões, aranhas Então ele poderia retirar este texto Que dá um ano de prazo Para que estes terrenos sejam cobertos Porque os lugares de ferro velho Eles tem que ter cobertura Eles tem que ter um isolamento Tudo feito da melhor forma possível Então eu acho que ele agora Apresenta no ano que vem Retirando esta parte Fazendo este tipo de correção Mas regulamentando sim a lei Regulamentando sim o descarte E os lugares propícios Para receber estes materiais Bom, para falar em dengue Em ecoponto Em projeto vetado Que fala sobre essa Que tange esse assunto Acho que agora está na hora Da dengue começar a dar uma diminuidinha Aqui em Jalunete O tempo já está começando A esfriar É, a dengue O que me preocupa muito É porque nós não tivemos Um ano de extrema chuva De fortes chuvas Nós tivemos um verão atípico No que diz respeito a chuvas E mesmo assim nós tivemos Uma crise epidemiológica Muito grande Isso quer dizer que nós Precisamos olhar cada vez mais Para dentro das nossas próprias casas Para manter limpo Para acabar com os criadouros O prefeito esteve convocando A equipe de zoonose Para conversar E relatou para os vereadores Algumas situações Que a equipe de zoonose Tem vivido nos lares Pessoas que tem seus vazinhos Que tem seus reservatórios Que tem os lugares Onde os animaizinhos bebem água E se recusam a fazer essa limpeza Porque falando A minha casa é limpa Na minha casa não tem criador de dengue Essa água não cria dengue A dengue é do vizinho Sempre jogando essa responsabilidade Para o próximo E a verdade é que É a responsabilidade de todos nós Nós vimos algumas pessoas Relatando situações Até vereadores falando Que na mesma família Quatro ou cinco pessoas Contraíram dengue Poxa vida Se na mesma casa Cinco pessoas contraíram dengue Está precisando dar uma limpadinha No quintal, né? Poxa Não pode ser dessa forma Tem que aceitar A sua parcela de responsabilidade E ajudar o poder público A combater essa epidemia E não é só A vasilhinha do cachorro O vasinho com água, não Sujeira também ajuda sim Mosquito não gosta da sujeira Mas se você joga um saco de lixo Com um copo descartável dentro Por exemplo Com uma garrafa pet Uma tampinha Né, vereador? De garrafa pet Capaz de absorver um pouco de água Acumular um pouco de água Acabou, choveu Ou mesmo que não tenha chovido Alguém derruba água Alguma coisa O copo cai em pé com água Ele cai em pé Também Então a limpeza O lixo jogado na rua Também Esses jovens que ficam bebendo Até tarde da noite Nas avenidas E jogam os copinhos Jogam as garrafinhas Às vezes Garrafa de água Com metade do líquido Ainda dentro Água limpinha Água mineral ali De mosquitos adoram Jogando nas avenidas da cidade Isso tudo é pra dengue Isso tudo pra dengue É um prato cheio Então precisa sim De um cuidado especial Eu acredito que Com a mudança climática Até pelo ciclo epidemiológico Que tem um certo tempo De duração Eu acredito que nós estamos Por conhecer o final Dessa doença Dessa crise No ano de 2014 Mas o que eu acredito Que tem que ser feito É uma conscientização Continuação de um trabalho Do poder municipal Poder público municipal Pra que as pessoas Estejam sempre se preparando E o próximo verão Também chega O próximo momento De calor também chega Então pra que nós Estejamos sempre Trabalhando A vigilância sanitária Tem esse dever Tem esse papel Mas eles sempre estão Encontrando dificuldade De entrar na casa Das pessoas De conversar com as pessoas Então nós temos Que nos preocupar Com isso sempre Todo o tempo As pessoas reclamam muito Que estamos com dengue Vamos na Santa Casa Santa Casa está lotada Mas faz quantos anos Vereador Quantos anos faz Que a mídia Entendeu Que o Ministério da Saúde Os governos estaduais E municipais Falam dessa questão Do lixo Da água parada Será possível Que as pessoas Não entendem isso? São muitos anos Não consigo entender Não consigo entender isso Depois ela mesmo Vai ser a vítima É A verdade é O segredo todo É a educação Eu por exemplo Aprendi sobre Quando eu era criança Na escola Esse é um trabalho Que tem que ser feito Dentro das escolas O informativo Por parte do governo Do estado Por parte do governo Municipal É um trabalho perene Um trabalho que não vai Acabar nunca A não ser que a vacina Possa erradicar Essa doença Mas enquanto nós Não temos essa fase De vacina Nós temos que fazer A nossa parte Verdade E a prefeitura Está fazendo a parte dela São dois ecopontos Já é isso? É verdade Secretaria de Ambientes Eu estive conversando Com o secretário Duda Está trabalhando demais Aliás o trabalho dele Tem sido excepcional Está tirando água da pedra Ele é um ambientalista Com mais de 20 anos De experiência E ele abriu O primeiro ecoponto Eu anotei Para trazer essas informações O primeiro ecoponto De materiais recicláveis Na cidade Junto com a associação Recicla Jaú Esse ecoponto Está localizado No bairro do Silabalabe Na rua João Tosi Sem número E esse ecoponto Está preparado Para receber metal Papel Plástico E vidro Esses Esses materiais Já são Recebidos E você pode Entregar lá O Recicla Jaú Faz um trabalho Extraordinário E eles ainda É um lugar conhecido? Não tem que dar Alguma referência De onde é? É um local conhecido? É no bairro do Silabalabe Na rua João Tosi Sem número É uma rua De fácil acesso E eles estão Se preparando Ainda Eles vão Instalar lá Um container Para lixo eletrônico E também Para óleo de cozinha São coisas Difíceis De encontrar Um lugar Para depósito Eu sei De um lugar Que recebe Trabalha com óleo De cozinha Ali perto Do campo Do 15 Mas Só conheço Esse lugar Então agora A prefeitura Através da Secretaria Do Meio Ambiente Também vai se preparar Para receber Óleo de cozinha E também Descarte de inservíveis Que são aqueles Móveis Que a gente De vez em quando Sofazão Que você vê jogado No meio do canteiro A pessoa vai A uma loja De imóveis Compra um sofá Novo Compra uma geladeira Nova Compra um armário Novo Parabéns Muito legal Mas o que você Vai colocar fora Tem que colocar No lugar adequado Porque se não Coloca numa área Verde do município Coloca num terreno Baldio Coloca a beira Do rio Isso traz problema Para o meio ambiente Da cidade E isso vai ser Absorvido também Por esse primeiro Ecoponto De materiais recicláveis Além Daquele Ecoponto Muito comentado Que vinha Há mais de 12 Quase 15 anos Sendo feito Num local errado Que era o Ecoponto De pneus Que ficava ali No CEPROM A céu aberto E aquele Era um problema Muito antigo Que o governo Atual Também resolveu Abrindo um Ecoponto De pneu Na rua Adílio Santos Número 1050 Que fica no Conde do Pinhal 2 As margens Daquela rodovia Dejaú Barra Bonita Então ali Agora tem um Ecoponto Coberto Feito das formas Legais E ambientais Que devem ser feitas E ele Atende a população Se você tiver pneus Não tem onde colocar Se quiser colocar As empresas Têm seus dias E ele atende Está aberto Para as pessoas Principalmente As quartas-feiras Você pode Se tiver pneus Não souber Onde colocar Não sabe o que fazer Com isso Está Vou ler de novo Na rua Adílio Santos Número 1050 Que é No Conde do Pinhal 2 É a marginal Da rodovia Dejaú Barra Você saindo Para ir A Barra Bonita Numa daquelas Marginais É a rua Adílio Santos As borracharias Costumam entregar Os pneus Ou a prefeitura Busca Geralmente As empresas De pneus Fazem um trabalho Agendado De buscar De coleta No ecoponto Então as empresas Da cidade Ou os moradores Que quiserem Levam até o ecoponto Localizado Nesse endereço Até então Era no CEPROM Descoberto E tal Feito de forma irregular Mas agora Tem esse ecoponto Coberto Para que evite De entrar chuva E ficar água parada Que o pneu adora É um local Completamente Você fica fazendo assim Você não consegue Tirar água do pneu Não sai de jeito nenhum Então está aí Um grande trabalho Do meu amigo Secretário Duda Do Meio Ambiente Dois ecopontos Na cidade Recebendo materiais Recicláveis E recebendo também Pneus Isso é muito importante De pouco em pouco A gente vai consertando As coisas Com certeza Falar um pouquinho Mudar de assunto Falar um pouquinho Sobre a sua viagem A Brasília Você foi lá Cobrar o pessoal Cadê minhas emendas As minhas e também De todos os vereadores Da cidade de Jaú Vereadores De todos os partidos Nós estivemos lá Eu estive pessoalmente Em Brasília Trabalhando Nas emendas Que já foram prometidas E que precisam ser empenhadas Para que esses Deputados Essas promessas Não sejam esquecidas É sempre um assunto Que se comenta muito Na sessão Da Câmara Entre promessa E realidade Coisas que a gente Anuncia Que conseguiu Da palavra Do deputado Mas eles precisam Ainda ser empenhados No orçamento De 2014 Nós temos eleição Esse ano Então é uma É uma corrida Contra o tempo Eu estive lá Conversando pessoalmente Com alguns deputados Deputado Jefferson Campos Do PSD Que é uma pessoa maravilhosa E me conheço Desde que sou criança Amigo pessoal Estive também Estive também Com o deputado Newton Lima Deputado Milton Monte Alguns deputados De boa lida Outros deputados De outros partidos Também Que fizeram Que se comprometeram Com vereadores Amigos nossos Vereadores aqui de Jaú Estive lá Batendo na porta Dos gabinetes Salvador Zimbaldi Alguns outros Deputados Importantes Para a cidade de Jaú Porque fizeram Essas promessas De emenda Estive também No Ministério da Saúde Conversando lá Com o Carlos Jorge Que é uma pessoa Importante No Ministério Nós temos Alguns pedidos Para que possamos Ter algumas renovações Aqui na cidade Para ter apoio Nós Falando em saúde Também A UPA Já teve ordem De serviço A terra planar Já está praticamente Completa A cidade O governo Municipal De Jaú Está se movimentando Para que nós possamos Melhorar a área Da saúde Então eu estive lá No Ministério Para eles não esquecerem Alguns compromissos Que nós temos Algumas necessidades Da cidade de Jaú Porque tem muito disso Você precisa conversar Precisa cobrar Precisa pedir Sentiu firmeza Sentiu firmeza Sentiu firmeza Como sentir firmeza Na UPA A UPA A UPA que tinha É importante lembrar Tinha uma planilha De 6 milhões de reais Do antigo governo O prefeito Rafael Entrou Refez essa planilha Por quase metade Do valor 3 milhões E 400 mil reais Então a UPA Foi empenhada E saiu Processo solicitatório De forma Satisfatória Para o governo Para as empresas E a ordem de serviço Está aí A terraplanagem Está pronta Já está trabalhando Esperem Deus Que dê tempo De esse ano Ainda nós temos A inauguração da UPA Algo que parecia Tão distante Tão difícil Agora já é uma realidade Já está trabalhando Então eu estou sentindo firmeza Acredito que nós estamos No caminho certo O planejamento Está sendo seguido O governo sabe O que está fazendo Nós temos Controle das situações Sabemos das dificuldades Sabemos das necessidades Das pessoas Principalmente na área Da saúde E estamos comprometidos Em resolver os problemas Em cumprir Os nossos compromissos De campanha Em atender Os anseios Das pessoas Então eu estou Muito otimista Sentir firmeza Ainda tem um recape De 30 milhões De investimentos Na cidade Sim O recape É um assunto De infraestrutura Já não é mais Da saúde Mas é um assunto Muito importante Muitas emendas Virão Para esse auxílio E nós temos Também Um Um grande otimismo Nesse assunto Está tudo pronto O processo solicitatório Está indo bem Está sendo um sucesso E nós acreditamos Que todo mundo Vai ficar muito feliz Com o resultado Porque o asfalto É um problema Sério Na cidade de Jaú A mais de Não é só em Jaú Não é só em Jaú É um problema sério Em todas as cidades As pessoas não investem Em coisas desse tipo O asfalto fica velho O número de pessoas Com carro aumentou demais Por conta de PI Falta de PI Então é duro Uma coisa A verdade é que o asfalto Ele tem Validade Ele tem vida útil Que há mais ou menos 20 anos E essa vida útil Do asfalto da cidade Já está vencendo agora Ou já venceu Há algum tempo E está com a necessidade Eminente De um recapiamento E o prefeito Rafael Não tem esse compromisso De campanha Mas entende Essa necessidade E está comprometido Em fazer o recapiamento Da cidade de Jaú O tapa-buraco já começou Agora daqui a pouco Não, o tapa-buraco Começou faz tempo Alguns bairros Tiveram um serviço Assim quase um recapi De tantos buracos Que foram tapados Uma necessidade Enorme do município de Jaú De muitos bairros É claro que Alguns bairros Ainda não foram alcançados Mas serão Com toda a certeza Os bairros serão alcançados Então tá bom Meu querido Nosso tempo está se esgotando E eu vou deixar você Naquela velha E boa consideração final Bom Eu não posso esquecer Que nós estamos Num período importante Da nossa sociedade Sociedade cristã Nós estamos perto da Páscoa E eu quero lembrar a todos O verdadeiro sentido da Páscoa Que é a morte de Jesus O sacrifício altruísta Que Jesus teve Por cada um de nós Pra que nós tivéssemos Essa vida abundante Com democracia Com liberdade de escolher Até mesmo Pessoas escolhem fazer coisas erradas Essa liberdade de escolha Foi garantida por Jesus No tempo da Páscoa A tão conhecida Paixão de Cristo Então eu quero Como sempre faço Desejar que você tenha Um período de Páscoa Maravilhoso Mas que você valorize O sacrifício de Jesus Você não se esqueça Do que ele fez por mim Por você Por todos nós Independente Da sua religião Ele fez isso por você De forma individual De forma especial E a Páscoa Hoje Às vezes Tratada de uma forma Muito comercial Com os ovos de Páscoa Com as trocas De presentes Mas que você não se esqueça Do verdadeiro sentido Da Páscoa Que é a morte de Jesus Que foi alguma coisa Tão importante E que nada Em outra época Da humanidade Vai ter um valor Tão significativo Quanto isso Aproveite esse período Da sua família Das pessoas que você ama Reúna todos Ao redor da mesa Faça da mesa Um altar da família Para que vocês estejam Nesse período Renovando votos De união De respeito De amor ao próximo Porque Jesus deixou Esses dois mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Aproveite a Páscoa Para Repensar no valor Tamanho Do sacrifício De Jesus Na vida De cada um de nós Na liberdade Que nós usufruímos Nos dias de hoje Para que a gente Não fique na Páscoa Só comendo chocolate Engordando E gastando dinheiro Então pense muito Sobre o verdadeiro sentido Da Páscoa Está ótimo Então a gente agradece A presença do vereador Lucas Flores Do PT E agradece também A sua audiência Até mais E aí Í Legenda por Sônia Ruberti